Não se preocupa não, filho, você jogou bem Mas o meu time perdeu por causa de mim Pelo menos você marcou um gol Foi um gol contra, mãe Mas sabe o que eu acho? O que? Eu acho que um dia você vai fazer alguma coisa que vai mudar o mundo Não, eu não vou O que? Vai sim, filho Eu sou mal Uau Eu vou transformar todo mundo em bolsas e vampiros e museus E vai fazer todo mundo ser mal igual você? Sim Não, não, tô brincando, tô brincando Eu não vou fazer isso, não Que bom, né, filho? Não, não, tô brincando, eu nunca falei isso